Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Michael, siga-nos logo em oficial e eu fui! Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, um signo de bem com a vida, que está sempre em busca de ação e que vive rodeado de amigos. Este é o signo de Sagitário, que é sonhador e adora conhecer pessoas em lugares novos. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga-nos logo no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!